Meu nome é Vinícius, sou fisioterapeuta e hoje vim fazer uma tatuagem do Dardin e tudo que ele representa para mim. Eu vou tatuar com o Thiago e eu escolhi o trabalho dele porque ele consegue mesclar essas coisas de realismo com algumas linhas artísticas. E eu achei isso muito bacana porque dá um desenho diferente para tatuagem. Animal, cara. Puta, muito bala, cara. Não, cara, tu conseguiu dar um desenho assim, cara. Nossa, não crava agulha aí, cara. Animal, meu. O Dardin tem uma representatividade muito grande para mim porque se liga muito nas coisas nas quais eu acredito, assim. E nas coisas nas quais eu acho que a humanidade tinha que estar mais ligada hoje em dia para poder viver melhor, viver em sociedade e considerar melhor os outros, cara. Ter uma consideração melhor com os outros como seres humanos, independente de raça, cor, credo, preferência sexual, enfim, tudo. O Dardin, ele representa com a mudança que ele ocasionou na ciência e com as descobertas que ele fez, que todos nós temos um ancestral comum, cara. E todos nós viemos da mesma raiz, todos nós temos a mesma raiz. E eu acho que o fato de a gente conseguir se conectar com esse lado mais animal nosso e tal e com essa coisa é que todo mundo é bicho, todo mundo é igual, todo mundo tem mucosa igual, todo mundo cheira igual e tal, cara. Isso aí vai fazer com que a gente se respeite mais e consiga ver o outro como um semelhante. E as outras coisas que ele também brigou durante a vida toda dele, assim, os dilemas com os quais ele lutou contra a igreja, contra a própria família dele, isso eu acho fantástico, assim. Porque ele fez as descobertas deles por volta dos 20, 30 anos, né, mas devido à pressão social, pressão da igreja, ele não publicou isso, porque isso ia de encontro a vários dogmas que existiam naquela época. Todas as coisas que ele enfrentou na vida dele, eu me identifico muito. Eu vou brincar. Bora! A hora mais aguardada. Ficou assim, meu irmão. Cara, a barba dele ficou animal, cara. Ficou muito legal, meu. Vou ver sem camisa agora, meu irmão, só mostrando essa tatuinha, cara. Ficou animal, cara. Parabéns. Valeu, brother. Parabéns mesmo, cara. Tá louco, meu irmão. Cara, depois de 13 horas, quase 13 horas trabalhando, assim, obviamente dá um desconforto, mas vale muito a pena, cara. Ele conseguiu passar todas as ideias que eu tinha passado pra ele, pra pele e ficou demais a tatuagem, cara. Fiquei muito feliz mesmo com o resultado. Não imaginei nem que eu ia aguentar 13 horas e passou tranquilo e é aquela coisa, depois que tu vê o resultado final, tu vê que valeu a pena passar pelo sofrimento. Isso aí, galera. Hoje vocês acompanharam um pouco aí do meu trabalho, do meu estilo. Acabamos de encerrar a tatu aí. Deu umas 12 horinhas aí de trabalho. É isso aí. O cliente ficou feliz, deu tudo certo, mas uma missão cumprida.